Música Até hoje o povo me dizia quando nós nos encontramos, mas o curso vai ser em Guarulhos ou vai ser em São Paulo? Porque ele já participou de dois cursos que nós fizemos lá, organizados pelo Instituto Visão Pública. Então, o professor Paul vai fazer uma exposição, depois vamos abrir o debate e em algum momento nós vamos fazer um intervalo que inclusive é bom para o professor poder descansar um pouquinho e para que todos nós também às vezes possamos conversar entre nós e voltamos depois então à segunda parte da aula. A perspectiva é uma aula que vai até às dez e meia da noite, tá bom? Pô, muito obrigado. Não tem de que. Quer falar alguma coisa? Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Só falar uma questão. Só rapidamente dizer que é uma satisfação para nós receber aqui o nosso querido professor Paul Singer, a quem eu tive a honra de conceder o título de cidadão paulistano, merecidamente. E eu queria pedir ao professor Paul Singer, se ele autorizaria. Nós temos aqui a TV Nether. É chique, né? TV Nether. E eu queria saber se a TV Nether poderia documentar a sua aula sem que ela seja veiculada depois, mas para que nós possamos utilizá-lo internamente ao mandato, se não há nenhuma objeção da sua parte. E precisamos saber também do Instituto Visão Público, uma vez que é uma ação conjunta, sei como é que vocês estão lidando com isso, mas a ideia da gente era documentar para uso interno no mandato. Olha, com a concordância do professor, né? Eu acho que é muito importante que se utilize ao máximo as ideias que nós vamos ter aqui, os debates que nós vamos ter. E também está sendo transmitida ao vivo pela TV da Fundação Perseu Abramo, né? A quem nós agradecemos muito. Pedir uma salva de pau para o pessoal da Fundação Perseu Abramo. Tudo bem. Então fica à vontade, prefere falar em pé ou sentado. Então tá bom. Obrigado, Paulo. Entendi que... Eu quero fazer uma experiência. Se eu não usar o microfone e falar nesse tom, é horrível para vocês? Para as pessoas que estão mais boas e muito mais altas, eu não conseguiria manter nesse tom. Foi claro? Vocês preferem que eu fale este... Não, não. Eu vou falar de pé. Eu prefiro. O que vocês acham? Quem for a favorável ao microfone, levanta o braço. Pelo jeito, é a maioria. Vocês ganharam. Muito bem. Então, vou falar pelo microfone. Não é problema. Bom, o meu tema é tentar entender o que é que está acontecendo no Brasil. Especificamente o fato de um governo do PT, que já está governando o país há 12 anos, mais de 12 anos até, e que subitamente passou por uma política neoliberal. Eu não sei, eu estou no governo também, sou secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, mas isso não me dá nenhum conhecimento além do que a gente consegue saber pelo jornal. Não estou prometendo a vocês revelar segredos, porque não os tenho. Eu vou tentar explicar historicamente porque coisas como essa que estão acontecendo no Brasil acontecem, infelizmente, no mundo inteiro. Se eu conseguir explicar isso, eu queria só conversar com vocês sobre a regra do jogo. Eu não, enfim, não sou professor de vocês, eu gostaria de ser entendido. Eu gostaria de pedir que, no momento em que eu não estiver sendo entendido, por favor, levante o braço. Eu paro e a pessoa me explique o que é que não está entendendo, para eu poder explicar. Tudo bem? Vamos fazer assim? Não tem nenhum problema comigo. Se eu tiver... Fazer perguntas. Eu vou tentar falar pouco, para a gente depois ter espaço e tempo de ouvir perguntas e objeções. Deve ter gente que discorda do que eu disser. Eu gostaria de ouvir, para aprender. Bom, eu queria começar contando a história do neoliberalismo. Como é que isso começou e por que tornou-se, eu diria hoje, a ideologia dominante em todo o mundo capitalista. Não é só no Brasil, nem só na Europa, nem só na América Latina. Em todo o mundo, o neoliberalismo é, de alguma forma, usado para definição das atividades políticas, governamentais, sobretudo. Tudo começou nos anos 70, pelo menos a minha história. No ano de 1974, judeus e palestinos fizeram mais uma guerra. Não foi a primeira, nem a segunda. E os Estados Unidos, etc., foram em apoio a Israel. Como, aliás, apoiam até hoje. E os judeus, enfim, Israel, ganham essa guerra. Como represália, ou como protesto, se quiserem, os países exportadores de petróleo, árabes, que são a grande maioria dos países que exportam petróleo no mundo, fizeram um boicote. Resolveram criar uma organização dos países exportadores de petróleo, que não havia. E resolveram não exportar petróleo, não vender petróleo aos países, aos Estados Unidos, para começar. Mas também o que eles consideravam países aliados aos Estados Unidos. Já foi chamado o primeiro choque do petróleo, em 1974, e o segundo choque, cinco anos depois, em 1979. Esses dois choques de petróleo são, eu diria, a motivação fundamental, porque revirou completamente a situação política e econômica no mundo. Qual o efeito do choque do petróleo? O preço do petróleo quintuplica, multiplica por cinco. São os dados, não é nenhuma teoria. Como a demanda por petróleo não diminui, mesmo com o petróleo muito mais caro, porque não temos substituto para o petróleo. Isso foi descoberto com o choque. Nós não sabíamos disso. Mas os países, todos os países, usam petróleo para as coisas mais essenciais. Por exemplo, a energia elétrica. Pensa um pouco, imagina se a gente tivesse que viver no escuro. Não pudéssemos ligar a televisão, não tivéssemos telefone, e assim vai. O choque do petróleo representou uma represália política de um lado, mas uma transformação econômica enorme no mundo, porque os países exportadores de petróleo nadaram em dinheiro. Quer dizer, o que eles vendiam antes por um dólar, agora eles vendiam por cinco. Então, houve uma grande transferência de recursos dos países consumidores de petróleo, que não produzem petróleo, que era o caso do Brasil, é importante lembrar, e para os países exportadores. Para os países exportadores, muito rapidamente perceberam que se continuassem com o boicote, e portanto com o preço lá em cima, não venderiam o petróleo, simplesmente porque os países dependentes não teriam como pagar. Então, eles usaram os dólares que entraram a mais, que eram chamados na época petrodólares, para financiar os países que precisavam comprar petróleo. O caso brasileiro é importante, como exemplo. A maior parte dos países latino-americanos não produz petróleo em grande escala, acho que a Bolívia produz hoje, mas não naquela época. E todos nós, os países latino-americanos, nos endividamos até a alma. O Brasil bateu. Nós ficamos com uma dívida externa de um bilhão de dólares. Como somos o maior país da América Latina, isso não tem nada de estranho. E essa situação se prolongou por uma década inteira, ou seja, começou em 1974, e depois eles, digamos assim, mantiveram a situação meramente, com o preço do petróleo muito elevado, mas nenhum novo acontecimento, crescimento, até 1979. O que aconteceu entre 1974 e 1979? Grande inflação. E todos os países que tiveram que pagar o preço do petróleo cinco vezes mais do que era antes, tiveram aumento de preços. Como o petróleo é um elemento essencial de tudo o que se produz, da comida, do transporte, do tudo o que se imagina, o aumento do preço do petróleo se transforma imediatamente no aumento de preços em geral. E então, o efeito do choque do petróleo, do primeiro, foi inclusive causar o segundo. Porque o petróleo, entre 1974 e 1979, não aumentou mais de preço. Mas os preços no mundo inteiro aumentaram. Então, os países exportadores do petróleo, precisam chegar no ano de 1974, precisaram pela lá. Agora, nós voltamos ao preço antigo. Porque os preços, com a inflação no Brasil, em todos os outros países, o preço do petróleo, em termos reais, tinha voltado ao normal. Então, eles resolveram novamente boicotar os países adversários, ou seja lá o que for. Aí o preço do petróleo subiu mais uma vez. E, mais uma vez, uma forte onda inflacionária em todos os países consumidores e não produtores de petróleo. Bom, o que tem isso a ver com o neoliberalismo? É o seguinte. Esses dois episódios desblancharam, provocaram forte luta de classes. em todos esses países atingidos por essas duas ondas inflacionárias muito fortes e em curto prazo. Obviamente, porque os trabalhadores precisavam de aumento de salário. Se tudo sobe, comida, aluguel, enfim, o que as pessoas podem fazer? Então, no mundo inteiro, na Inglaterra, enfim, não vou lembrar todos os países, inclusive no Brasil, os trabalhadores fizeram greve e exigiram aumento de salário. E conseguimos o aumento de salário, porque era geral. Ninguém aguentava sem o aumento de salário viver naquelas condições. qual foi o efeito disso? Além de fortalecer o movimento operário, que tornava-se essencial para os trabalhadores, os sindicatos e tudo mais, o efeito foi comprimir os lucros. Coisa que raramente acontece no capitalismo. os economistas ingleses da época, pelo menos eu os lia muito para acompanhar, falavam em profit squeeze, ou seja, compressão do lucro. Agora, para o capitalismo, a queda de lucro é trágica, porque é através do lucro que se faz os investimentos. E se não há investimentos, como nós estamos sabendo no Brasil hoje, não há crescimento. Então, as economias dos dois choques de petróleo em 74 e 79 entraram numa grave crise econômica. Não apenas pelo aumento de preços, não, pela redução da produção e o crescimento do desemprego. é o que nós estamos tendo hoje. O neoliberalismo é uma reação da classe empreendedora contra a pressão que eles sofreram em função do aumento dos preços de petróleo entre 74 e 79. O neoliberalismo foi, por assim dizer, criado por economistas a serviço das classes dominantes no mundo inteiro, isso é uma coisa que aconteceu em todos os países e que exigiram em última análise que isso não se pudesse repetir. Ou seja, que os trabalhadores pudessem obter uma participação tão grande no que eles produziam que sobrava pouco para os seus patrões. Essa é a questão. O neoliberalismo é uma reação a uma luta, eu diria, relativamente vitoriosa dos trabalhadores daquela época. E o neoliberalismo foi adotado com entusiasmo na maior parte dos países capitalistas. E hoje é uma espécie de dogma. A União Europeia botou o neoliberalismo como a obrigação de todos os países da Europa. Em outros países não é tanto, mas de qualquer forma a norma é essa. É preciso eu vou dar só as características que me parecem essenciais da economia neoliberal. O grande inimigo da economia neoliberal é a inflação. Não pode haver inflação. Por que que não pode haver inflação? Porque, como eu vou mostrar, com o neoliberalismo, a parte financeira do capitalismo torna-se dominante. Não era antes. Mas torna-se a parte que impõe os seus interesses. e para os bancos, ou seja, para quem lida com o dinheiro, a desvalorização da moeda é prejudicial. Com a inflação, o valor do nosso real perde uma parte, quer dizer, deixa de ser menos. Se você pagar alguma coisa com o real, agora você tem que pagar com dois ou por três. vezes. Então, um dos dogmas da economia neoliberal, gente, é luta contra a inflação a qualquer custo. Que é o que nós temos experimentado no Brasil. Muitos de vocês devem ter notado isso. Quando temos uma grande inflação de 8% ao ano, vocês são mais jovens do que eu. Para mim, que já estou há 70 e tantos anos nesse país, inflação de 8% ao ano é piada. Não tem importância nenhuma. Nós tivemos inflação de 8% por semana e aguentamos. Agora, 8% por ano, a gente quase inocente. Mas no nosso governo e nos outros governos submetidos ao neoliberalismo, eles têm que ter uma meta de inflação. isso não havia antes. Então, a inflação no Brasil deve ser 4,5%. Não pode ser mais do que isso. Quando, em vez de ser 4,5%, é mais, no máximo pode ser 6,5%. Isso que a lei diz. Agora, quem é que vai garantir que a inflação, ou seja, os preços, pegando todos os preços do país, não subam além de 6,5%. Então, últimos anos no nosso país, a inflação tem sido um pouco maior do que esse limite máximo, ou seja, da ordem de 7,5%, 8%, 8,5%. Muito bem. De qualquer forma, isto é uma espécie de ponto fundamental das políticas. O que é que causa a inflação? Isso, os empresários e os economistas ultraconservadores que inventaram o neoliberalismo entendem bem. Quem causa a inflação são vocês, trabalhadores. Porque vocês estão logo, tem aumento do bonde, ou do ônibus, ou do leite, igual a coisa, vocês querem aumento do salário. Então, os trabalhadores são a causa da inflação. Por isso, cada vez que a inflação extravasa o que não devia, aumentam os juros. Sabe por que que aumentam os juros? Para aumentar o desemprego. Deliberadamente. A arma contra a inflação é o desemprego. Porque, havendo desemprego em grande escala, como estamos tendo novo, os trabalhadores não fazem greve. Isso é uma experiência pessoal minha. Eu fui sindicalista, inclusive, uma época quando eu tinha 20 anos eu ajudei uma grande greve aqui em São Paulo. Por que que não há greve quando o desemprego é forte? Simplesmente porque os que fazem greve perdem o emprego e não vão conseguir outro jamais. Então, é bem conhecido quando nós tivemos uma época relativamente grande desemprego, as únicas greves que havia é quando as empresas não pagavam os salários. Isso acontece. Em algumas circunstâncias, os trabalhadores esperam receber seu salário, mas esse salário, enfim, o patrão não pode, dá alguma explicação, diz que vai pagar no mês que vem, qualquer coisa. Aí os trabalhadores param de trabalhar. Inclusive, eles não conseguem nem pagar a condução para ir ao trabalho. Então, isso é clássico. Agora, uma situação em que os salvadores só lutam e param a produção quando não recebem no seu momento certo o que lhes é devido, ou seja, o seu salário, é uma situação em que os lucros não são ameaçados pelos aumentos de salário. Esse é o grande objetivo do neoliberalismo. É impedir que o profit squeeze, ou seja, a compressão dos lucros voltem a acontecer. Ele foi criado para isso. E ele fez, além disso, uma outra mudança que é a globalização. A globalização não existia antes. e aí houve mudanças fundamentais. Escapou da grande crise de 2008. Nesse sentido, cresceu mais do que os outros países que foram vitimados por essa crise. Nesse sentido, eu concordo consigo. Mas a duração desta crise, que ainda continua na Europa e nos prejudica com isso, porque, enfim, a Europa é grande parceiro nosso e assim por diante. Mas, de qualquer forma, o crescimento foi pequeno, mesmo. O que que o governo Lula fez, e fez, a meu ver, muito bem, foi distribuir a renda. educação, ele fez muito por educação, não é a menor dúvida. Mas, para explicar por que que o Brasil não foi atingido pela crise de 2008, é que houve distribuição de renda, principalmente através do salário mínimo do Bolsa e do Bolsa Família. E tiramos dezenas de milhões de brasileiros da miséria. Isso, efetivamente, foi uma coisa importante e repercutiu no mundo inteiro. Só que, isso foi um período relativamente curto, em que o aumento do consumo interno salvou o Brasil de cair vítima daquela crise mundial enorme que aconteceu. Acho que todo mundo lembra de que o Lula foi perguntado, era o presidente, se nós íamos ser atingidos pela crise e ele disse que ia ser uma como é que é? Marolinha. Ele estava esquecendo o nome. Mas ele estava certo, ele sabia o que ele estava fazendo, portanto, a esse respeito não tem nenhuma diferença. O que você falou é correto. O que eu gostaria de discutir com você, eu espero que você me convença, é de que esta política agora, sendo feita desde 2015, não tem nada a ver com o que era sido antes. Não houve, o Lula encontrou aquele baita desemprego que o Fernando Henrique nos levou pela política anti-inflacionária dele e transformou em pleno emprego. Porque vocês todos lembram disso. E esse pleno emprego nos beneficiou enormemente e durou anos e anos e anos. inflação de 5%, desculpe, inflação não, desemprego de 5%, lembram? Desemprego de 5% é quase pleno emprego. Bom, pelo que a gente está sabendo agora, o desemprego está chegando a 9% e o número de desempregados no Brasil chegou a um milhão. Eu acho que isto foi resultado de políticas do governo federal. Se elas foram deliberadas para isso, eu não digo. Sinceramente, ninguém sabe exatamente porque foi feito assim. Mas foi feito. Esse desemprego que está surgindo, eu diria, assustadoramente, tem uma razão. Qual é? O governo não está gastando o que arrecada. isso que é chamado ajuste fiscal. O governo arrecada normalmente, através de impostos, cerca de um terço, onde é 30%, de tudo que se ganha nesse país. E, pela lógica, deve gastar esse dinheiro. E pode até gastar mais, fazer dívidas. E, com isso, ele faz com que a economia cresça e o emprego se mantenha ou não decresça. E é isso que falta no Brasil hoje. O governo para, aparentemente, impressionar os credores externos, e nós não temos dívida externa, importante lembrar isso, ele está fazendo uma economia violenta, ou seja, cortando o orçamento, o orçamento diz uma coisa, ele gasta menos da metade. O que, para a classe dominante, merece palmas, porque a gastança é o que eles mais temem. Mas, a gastança vem a favor dos trabalhadores. Não estou dizendo gastança, gastança, ironicamente, mas, pode ser, as obras, fazer investimentos e outras coisas. O governo não está não fazendo nada, mas ele está cortando profundamente 60% do orçamento de muitos ministérios. Ele tinha, estou falando das promessas e das intenções, acredito eu, da presidenta Dilma. Ela não pretendia cortar nem as verbas da educação, e muito menos de saúde. Mas, cortou. Então, esse desemprego que surgiu aqui não foi de graça, ou seja, não foi por acaso, não foi porque Deus quis. É porque, efetivamente, falta demanda no Brasil. A indústria automobilística, estou falando do que no jornal, está mandando embora dezenas de milhares de trabalhadores. e a indústria de construção civil, a mesma coisa. E por que que eles mandam embora? Porque são maus? Não acredito. É que eles simplesmente têm que mandar embora porque não podem pagar o salário deles. Se eles não conseguem vender o que os trabalhadores produzem, tem que mandar embora. Eu não estou desculpando os capitalistas, nem nada. Eu estou dizendo que tem uma lógica. O ajuste fiscal acontece hoje no mundo inteiro. É o que o neoliberalismo exige de todos os governos. Que haja nenhuma ou pequena dívida pública. Olha, gente, é importante vocês saberem disso. Aparentemente, você tem dívidas e que cada dívida tem um vencimento que tem que ser pago. Certo? Sim. Não, é errado. Dívidas públicas não se pagam. Nenhum país, os países se endividam enormemente na guerra. Para vencer a guerra, eles gastam várias vezes mais do que eles podem arrecadar. Depois que a guerra acaba, o governo que resolve pagar a dívida de guerra, coloca o país numa tremenda recessão, com desemprego enorme e assim por dentro. Não faz isso. As pessoas compram títulos da dívida pública. Qualquer um de vocês pode comprar. Eu conheço gente que coloca sua poupança na dívida pública. Isso é possível, é legal. E ganham juros. Os juros no Brasil são os maiores do mundo, não é mau negócio. Está claro? Então, o ajuste fiscal deve ter algum motivo que eu desconheça, porque não foi explicado para ninguém. Se alguém discordar disso, por favor, me conte por que o Brasil tem que fazer este ajuste fiscal. Aqui não se trata, por favor, discutir as intenções da presidenta, que são as melhores possíveis. Eu estou convencido. Não é porque minha chefe, não. Eu acredito nisso. Só que as intenções, ou seja, fazer com que a burguesia não pare de investir, pelo contrário, faça investimentos, exige políticas neoliberais. Provavelmente é por isso que esses governos que eu citei antes, que tinham governos de esquerda, fizeram o que fizeram. Porque se a burguesia, se os que dispõem dos recursos, da mais valia, chamem como quiserem, que podem ser investidos, não o fazem, porque dizem eles porque não confiam, não há investimento, não há crescimento. Essa, a meu ver, é a questão central do Brasil, mas de muitos outros países também. De uma forma geral, é bom esclarecer isso, o crescimento mundial está muito pequenininho hoje. Na época em que as políticas dominantes no mundo eram keynesianas, eu acho que eu deveria falar um pouco sobre Keynes, ele é muito importante hoje, Keynes era um professor e um economista britânico que colocava como grande objetivo da economia empregar todos, pleno emprego. Ele achava o desemprego alguma coisa muito ruim e que deveria ser eliminada. Ele desenvolveu teorias e métodos para reduzir e se possível eliminar o desemprego. Eu quero dizer a vocês que eu concordo de coração com Keynes. Porque o desemprego é a forma de exclusão social mais cruel que vocês ou nós podemos imaginar. Por que que eu digo isso? Porque quando a pessoa tem um emprego, uma empresa, pode ser numa escola, enfim, em qualquer lugar no hospital, ele cria laços com as outras pessoas que estão lá. De amizade, de namoro, de políticos, de torcer para o clube, o que for. É a comunidade dele. E de repente ele é jogado fora. Percebe um comunicado da empresa dizendo agora só está despedido, não precisa voltar mais. Eu considero isso, eu sofri isso agora, eu não sou desempregado. Acontece que quando eu fiz 70 anos, eu fui desempregado pela Universidade de São Paulo. Não porque quisessem, mas porque a lei obriga. E eu senti na pele o que significa de um momento a outro você deixar de dar aula, de conhecer teus alunos, de se relacionar com os teus colegas, que durante 40 anos eu tive. Meu exemplo é totalmente artificial, é a idade, quer dizer, a lei brasileira obriga os juízes, os professores, e assim por diante, a deixar o serviço público tão logo completo em 70 anos. Ok? Mas eu me coloco facilmente, depois do que eu sofri, a posição das pessoas que estão sendo despedidas hoje. É muito cruel, gente. E o fato de que ele perde o salário é grave, porque ele acaba perdendo a casa, vai para a rua, acaba perdendo a família frequentemente. É um trauma. Na Espanha o desemprego é tão grande, o desemprego dos jovens é duas vezes maior do que no conjunto da população. Isso é importante. Na Espanha, mais da metade dos jovens não conseguem emprego. Em outros países também acontece. Eu estava falando algo semelhante que eu estou falando aqui, numa reunião em Santiago do Chile. E estava falando sobre isso que eu estou repetindo aqui. E aí, uma pessoa que estava no auditório, como vocês, levantou o braço e disse, acho que ele era espanhol, ele disse, é isso mesmo que o senhor está falando. Hoje em dia na Espanha, a causa mortes, o que leva as pessoas a falecer, é o suicídio. Pense um pouco o que significa um país em que as pessoas morrem porque decidem acabar com a vida. É de uma infelicidade enorme que tem a ver com o desemprego. Não estou dizendo que o desemprego seja a única causa, mas é uma causa de suicídio. Eu leio nos jornais, em revistas, suicídio de casais, porque ele e ela perderam o emprego simultaneamente, que trabalhavam na mesma empresa. Enfim, o meu tema aqui é tentar entender o que é que está acontecendo com o nosso mundo e com o nosso país, naturalmente, também. Quero deixar claro que não estou fazendo carga contra a presidenta, mas dizendo que há países mais felizes que o nosso nesse momento, porque conseguem escapar dessa maldição chamada neoliberalismo. Professor, nós temos mais umas perguntas aqui. Você se identifique e pergunte, por favor. Meu nome é José Alexandre, eu trabalho na Secretaria de Saúde de Mauá, faço doutorado em Economia da Saúde pela Faculdade de Saúde Pública e o tema da minha tese até então é, na verdade, frente à crise contemporânea estrutural capitalista, a importância do gasto público como proteção social. Enfim, eu queria fazer algumas colocações e meio que trocar algumas figurinhas. Eu uso muito o Keynes, na verdade, eu uso em partes Keynes, já colocando algumas críticas. Eu acho importante a gente partir de um pressuposto que eu gosto de partir, de que o capitalismo ele é um sistema não de, não é só um sistema econômico, ele é um sistema de domínio, de dominação. Partindo desse pressuposto, qualquer relação que nós continuemos, enfim, por dentro do sistema, ele vai ser sempre uma forma de resolver o sintoma, mas não a causa, o efeito maior que é o próprio sistema capitalista. Dessa forma, por mais que a gente avance, eu queria fazer uma pergunta especificamente, por mais que a gente avance no modelo, mesmo modelo keynesiano, da importância do gasto e do investimento público ou do investimento privado, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, qual é de fato a sua análise sobre o investimento público e o investimento privado na expectativa ou na garantia de que haja manutenção ou estabilidade econômica ou desenvolvimento econômico. Uma vez que, se o sistema capitalista é estruturalmente desigualador, vamos dizer assim, ele é excludente, e ele é utilizado justamente para manter poucos no poder e muitos fora dele, não sei se esperar que o investimento privado aconteça seja uma saída. Nesse sentido, enfim, eu entendo muito bem isso, nesse sentido, por mais que o governo, o nosso governo que se posicionou e tem se apresentado minimamente mais à esquerda, com políticas mais progressistas, enfim, por mais que ele tenha avançado, ele ainda se mantém intrinsecamente ligado ao ciclo de produção econômica capitalista, onde pagamos praticamente 1 trilhão e 300 bilhões de reais ao ano da dívida interna pública, por mais que... Quem? Estou te interrompendo senão eu não entendo. Nós estamos pagando a dívida pública? Isso, a gente paga a amortização da dívida, a amortização da dívida pública. O nosso recurso da União, o maior recurso público da América Latina, praticamente 48% dele em 2014 foi utilizado para o pagamento e amortização de juros da dívida pública. Isso aí, só para... Então, se a gente... Então, pois é, se a gente tem uma política que se pauta por assegurar o pagamento da dívida pública, enquanto isso, eu tenho um recorte de 20 bilhões a menos de gasto em saúde, por exemplo, esse ano, em 2015, que repercute diretamente no meu trabalho lá na Secretaria de Saúde Mauá, só para fazer uma ida e vinda, porque, para mim, o que mais me angustia durante todo o cenário é não termos uma perspectiva, não temos perspectiva, a gente não tem um horizonte e nada é apontado como horizonte. Então, eu acho que... E aí, os sintomas, como você mesmo colocou, suicídio, taxa de alcoolismo, enfim, N sintomas, que eu chamo de sintomas do próprio sistema capitalista, mais emergentes agora, nos coloca, porque justamente a gente não tem um horizonte, uma perspectiva de mudança. É isso. Muito bem. Obrigado. Professor, o senhor prefere comentar cada questão? Cada questão. Eu tenho um problema. Se eu ouço duas questões, ouvi a segunda e esqueço a primeira. Mas, realmente... Mas não é só o senhor, não é só com o senhor que acontece isso, não. Aqui, com a maioria daqui também acontece. Bom, eu queria comentar o que você falou. tem uma língua aqui que diz, professor, tem gente que... Professor, professor, tem uma má língua aqui que diz que tem gente que esquece até a primeira. Desculpe. Não, tudo bem. Eu acho que tem uma divergência com o Alexandre, Alexandre, o senhor nome, não é? Porque, eu tenho certeza de que o governo não gasta um doção com a dívida pública. a minha certeza vem também de um fato concreto, além das teorias. Uma filha minha coloca as suas poupanças na dívida pública. Qualquer um de vocês pode, isso é legal, etc. Você tem que contratar um... como é que se chama? Um... É só letras do tesouro, é isso. Dívida pública, letras do tesouro. E a minha filha não foi paga... Foi paga em juros, o tempo todo. Mas não por amortização. Não há amortização da dívida pública no Brasil, que eu saiba. Nem o jornal diz isso porque não há. E não há porque o Brasil é diferente, porque é igual. Nenhum país do mundo paga a dívida pública. Porque paga juros. Porque é uma forma de poupança, de investimento, de especulação, se quiser. Então, alguma coisa na tua informação eu discordo. Alguma coisa deve estar errada. Agora, independente disso, para completar meu comentário ao teu comentário, efetivamente nós temos déficit. Ou seja, o governo brasileiro normalmente agora com ajuste fiscal mudou tudo. Mas ele gastava mais do que conseguia arrecadar. O que fazia com que a dívida pública crescesse. Isso é um fato. Não era um crescimento terrível, veloz, ou qualquer coisa. Mas havia, quer dizer, sei lá, 5, 6% do gasto público que era financiado vendendo os títulos da dívida pública. Para isso, que eu saiba, não perturbou nada. Agora, em vez disso, o governo está economizando, ou seja, ele está gastando muito menos do que ele arrecada. Daí a recessão. Daí o desemprego. vamos ouvir outros. É, eu agora, eu esqueci quem é que tinha pedido a palavra, não é só a segunda pergunta, não. meu nome é Raimundo Caetano, sou do movimento popular de saúde, formação, colégio, muito mal feito ainda. eu queria, assim, entender, o senhor falou que a inflação, na visão dos ricos, é feita pelo salário dos pobres. Agora, realmente, o que é inflação? Na visão, assim, sei lá, econômica, né, nós achamos que não é isso, porque é, né, eu já vi falar que a inflação é a ganância do rico para ganhar mais, então, quando tem uma demanda, ele sobe o preço e aumenta a inflação. Né, agora, o senhor está dizendo que os ricos pensam o contrário, eu queria saber se é isso mesmo. Mas outra coisa, a concorrência, o senhor falou que quando tem muito produto no mercado, né, baixa os preços, mas, assim, a Volks não baixa, a Fiat não baixa. Tá, você está falando muito rápido, o que é que não baixa? Fala mais devagar. O senhor falou das concorrências no capitalismo, que quando tem muito produto no mercado, o preço baixa. Assim, eu aprendi, ouvindo as escolas e palestras, que as empresas, os produtos industriais, eles não baixam o preço, por exemplo, a Volks, ela manda milhares de pessoas embora, mas não baixa o preço dela. Entendeu? Então, assim, eu quero saber se esse fundamento é correto ou não. A outra coisa, eu aprendi também que o Brasil é um país que não tem poupança interna. Sempre foi uma vez que falava isso, muita gente falava, esses debates lá da década de 70, e que precisava, dependia do capital externo. O Lula terminou dizendo que, na gestão dele, criou-se um pequeno mercado, que garantiu dar um fôlego até chegar até chegar ao dia de hoje. Você está falando muito rápido, que garantiu o quê? O Lula diz que com a política empregada de 2002 até 2008, se criou-se um pequeno mercado no Brasil consumidor, que garantiu o emprego e algumas coisas nesse sentido. então, assim, mas, pelo que eu entendo e que eu ouço o pessoal, diz assim, olha, o Brasil é o quinto país que está sendo investido capital. Isso significa para o Brasil crescer, é necessário que ele dá dependência do capital externo. Eu queria saber se é isso mesmo. Estou dizendo a variável da crise. porque o senhor disse se o mercado, se o neoliberal, liberalismo, tem uma lógica de meta de seis, o máximo, ser fugido dessa meta, os países que têm o dinheiro não investem, os países externos. E a outra, a última, a outra coisa é assim, tem condições de ser diferente num assim, num sistema capitalista mundial globalizado. Aí vem aquela velha discussão do comunismo, ter condições de ter comunismo num país só e assim por diante. Vamos tentar fazer um pacto de a cada pergunta, uma só pergunta. Ok. Deixa eu fazer um comentário só. Eu acho que uma parte da sua preocupação é o investimento externo. De fato, o Brasil foi um dos países que mais atraiu capital com a China. Ora, de vez em quando era a China que conseguia mais capital externo, de vez em quando era o Brasil. Os dois países que mais atraíam capital externo. Qual é o efeito disso? Acho que essa é um pouco a sua discussão. O capital externo, se ele for investido em indústria ou agricultura, enfim, não tem para outra coisa, ele realmente ajuda a economia. Ele cria emprego, cria mercadorias, satisfaz necessidades, seja lá o que for. Isso não quer dizer que se nós não tivermos investimento externo, a economia não pode crescer. Eu não acho que o Brasil depende do investimento externo. Ele meramente existe e quando existe ele é benéfico ao país que a recebe e maléfico para o país que perde. É capital que sai de um outro país, não é investido lá, não cria emprego, etc, etc, e vem para cá. Ok? É apenas isso. Agora, a discussão do capital é, na verdade, é a seguinte, independentemente da entrada ou não de capital de outros países, o grosso do capital que mantém a economia crescendo e se desenvolvendo é capital interno, em geral é. Só países extremamente pobres, praticamente não tem capitalista nenhum, depende de que outros capitalistas e outros países façam algum investimento. É a única coisa que eu posso dizer a você. A ideia de que não há poupança no Brasil é o meu e é fantasma. Os brasileiros colocam o seu dinheiro no banco como qualquer outro povo do mundo. E é claro que os ricos poupam muito mais do que os pobres. Concorda? Mas há por isso. Não é que brasileiro seja gastador, não sei o quê, porque nada prova a esse respeito. Certo? A grande discussão nossa, a minha pelo menos, é se é possível fazer um país ser governado contra a classe dominante, contra seus interesses, seus valores, não sei o quê, e ao mesmo tempo tenha investimento e possa crescer. Essa é, a meu ver, o desafio. Aqui, a meu ver, ficou evidente, desde que o PT subiu ao governo, o investimento se retraiu e chegou a quase nada. E aí, o Brasil entrou realmente em processo da recessão. Agora, não esqueçamos de quem, quando há recessão, quando, enfim, os capitalistas não querem arriscar-se o dinheiro com o governo petista, existe uma coisa chamada imposto. Ou seja, o governo pode arrecadar uma parte mais-valia do que sobra e ele investir. Essa é a saída correta, a meu ver. E se ele investe, se o governo puder investir, construir mais casas, construir mais escolas, construir o que for necessário, muito provavelmente os que têm dinheiro vão querer investir também porque vai dar lucro. Correto? esse, a meu ver, é uma, é Keynes. Keynes garantia, pretendia garantir o pleno emprego, é um governo que faz o que a gente chama política contracíclica. Isso em bom português significa quando a burguesia, quando os ricos não querem investir por, sei lá, qual razão, o governo deve taxá-los e usar esse dinheiro para ser investido. essa é a proposta de Keynes, Por isso ele é amavelmente odiado por todos os capitalistas. Professor, nós temos mais três inscritos para essa primeira fase, depois nós vamos fazer um breve intervalo, pode ser? Por favor, não um atrás do outro, eu quero responder. e solicitando aos inscritos que concentrem numa questão, senão o professor é que vai escolher qual das questões ele vai responder. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Camilo, eu sou educador e tenho grande dificuldade de entender economia. Não sou o único, acho que a maioria dos economistas, inclusive, não é, professor? Então é o seguinte, eu fiquei um pouco, sabe, assim, impactado quando você falou sobre essa questão da inflação, porque eu sou sindicalista, sabe, a vida toda na luta, sabe, a ser sindical dos trabalhadores, a gente sempre ouviu dizer que o grande inimigo dos trabalhadores era a inflação, né, nos anos 80, principalmente, muitas greves, né, eu sou professor, então a gente foi à rua em inúmeras greves, certo, aqui no serviço público e a gente sempre ouviu isso, quer dizer, e a gente repetiu, né, apesar que tem muitos paradoxos, né, um dessa luta dos professores é que hoje, infelizmente, o professor é visto como um coitadinho pela sociedade, o que nós temos um pouco de culpa nisso, né, sabe, seus sindicatos, mas, enfim, essa, né, essa é uma questão, então eu ainda estou, assim, tentando assimilar que a inflação não é uma coisa tão ruim assim, né, eu, tá certo, queria entender um pouco melhor, mas o que eu queria aqui perguntar é o seguinte, quando o Lula assumiu o governo em 2003, eu me lembro, hoje o dólar estava na casa dos quatro reais, né, até um pouquinho mais, e hoje estamos muito próximo a isso, né, e eu não entendo esse maldito dólar, qual é a influência efetiva que ele tem sobre os trabalhadores, né, a crise econômica, né, mundial de 2008, ela teve algumas ações de políticas públicas muito efetivas que eu acho que foram muito válidas, por exemplo, se o BNDES, né, apoiou, assim, os pequenos empreendedores, financiamentos, né, foi uma verba imensa, eu não lembro exatamente os números, né, mas eu lembro que também teve, além desses programas como Bolsa Família, né, que, assim, apesar de ser um recurso baixo, mas ele ficava ali na comunidade, né, nós tínhamos, teve também a isenção de alguns impostos da indústria automobilística, a linha branca, certo, assim, a construção, e eu creio que o conjunto dessas políticas públicas é que seguraram a crise aqui, né, e aí eu pergunto, nós pagamos a dívida, certo, ao FMI, né, eu não entendo até hoje se isso foi bom ou não, né, quer dizer, então, sabe, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre isso, né, e por que que essas políticas públicas que foram viabilizadas em 2008, 2009, 2010, por que que hoje, certo, assim, o BNDES, hoje ele não tem, assim, reserva para repetir aquela fórmula, tá certo, por que que não pode dar algumas isenções e alguns impostos para estimular, certo, a permanência do emprego, tá certo, por que que a gente está tendo esse risco de demissão, sabe, esses índices altos, né, enfim, e junto com isso, né, o dólar sobe, abaixa, aumenta a importação, aumenta a exportação, então, sabe assim, eu não consigo entender como é que o dólar, ele consegue influenciar tanto a nossa vida aqui, isso prejudica os trabalhadores quando sobe o dólar, até onde, né, enfim, é isso, tá certo, eu tinha outras, mas, mas, mas aí eu vou respeitar a mudança, já foram três e o professor vai escolher, tudo bem, professor? Ah, tudo bem, acho que são perguntas legítimas, deixa eu ver se eu consigo te explicar melhor o que eu penso, não estou dizendo que eu sou dono da verdade, porque eu não sou, no que se refere a tua pergunta do dólar, o dólar é importantíssimo apenas para especuladores, eles compram dólares com esperança que ele se torne maior, e ele sobe mesmo, se muitos especuladores compram dólares, necessariamente ele vai subir, é oferta e demanda, gente, é assim mesmo, eles compram para que ele suba, e depois que ele ficar maior, eles vão devolver o dinheiro, ou seja, vão vender e ficar com lucro, eu não sou contra a especulação, não é o mal do capitalismo, é a lógica do capitalismo apenas, está certo? Agora, você fez várias perguntas, e principalmente a inflação é a mais importante de todas, se você estudar um pouco a história econômica brasileira, você vai descobrir que em todas as vezes em que a economia brasileira cresceu com vigor, e aí o exemplo fundamental é Juscelino Kubitschek, que efetivamente fez o Brasil em 5 anos progredir 50, não é exagero nisso, construiu Brasília e tudo mais, houve muita inflação, exatamente por isso, porque ele fez a economia crescer, e com isso os trabalhadores puderam ganhar mais, e a competição dos trabalhadores e leva os preços, eles são culpados da inflação? Não, gente, não tem diabo que faz a inflação e que nós sofremos ela, quando nós queremos comprar a mesma coisa que mais 500 pessoas querem comprar, obviamente todo mundo vai pagar um pouco mais, a não ser que haja muito do que se quer comprar, é meramente isso, é beabado economia de mercado, sempre há inflação quando a economia vai bem, quando a economia vai mal, não tem inflação nenhuma, mas tem desemprego, e tem suicídio, e tem sofrimento, eu sou contra a inflação zero, não é porque eu como consumidor quero pagar mais, eu não sou tão bom assim, mas quando há inflação em geral o povo todo inclusive a burguesia ganhou mais, eu vivia a época do Juscelino é só um exemplo, a época do Getúlio e tantos outros houve crescimento intenso, tudo que nós temos hoje de urbanização, indústria, agricultura moderna e tudo mais foi nessa época gente, nessa época houve inflação, por que que houve inflação? Porque havia muita demanda, porque muita gente tinha emprego e estava ganhando e queria gastar o salário com quem quisesse e precisasse, está claro, pelo amor de Deus, inflação não é uma punição, não é um castigo, você está pagando mais porque você está disputando com outras pessoas a mesma coisa que você quer, o que que acontece quando o emprego está alto e o salário vai bem? O que que acontece com os aluguéis? Sobem, né? Tem que subir, não é verdade? Às vezes chama-se inflação, gente. Se prefere que não haja inflação mas as pessoas moram na rua? Eu não. é o neoliberalismo que criou a algeriza da inflação. A inflação é o mal. Significa o crescimento é o mal. O pleno emprego então é o pior dos mundos. Importante que vocês entendam. Pelo menos esse é o assunto que eu vim trazer aqui. Vamos ouvir agora a penúltima pergunta dessa fase. Boa noite professor. Meu nome é Mariana eu sou servidora pública do Ministério do Planejamento e como a maioria daqui eu não sou economista mas na verdade eu queria dizer que eu comungo da leitura do senhor que é uma leitura que desloca um pouco o olhar das discussões muitas vezes de buscar uma vontade política uma conjuntura muito mais baseada nas decisões de pessoas e buscar analisar as estruturas dos processos que a gente vem vivendo. e eu entendo esse contexto maior que o senhor coloca que é um contexto de pêndulo da história muito ligado aos ciclos as crises cíclicas no modo de produção capitalista mas nesse sentido então a gente na verdade dentro do giro do pêndulo a gente está no momento agora da crise dessa crise cíclica da acumulação o que eu fico me perguntando é se na verdade esses momentos de crise também não demonstram para a gente os limites de algumas apostas que o nosso projeto político fez ao longo desses períodos e aí não são duas perguntas mas são dois exemplos dessa pergunta antes que me policiem mas o primeiro exemplo dialogando com a fala do senhor é que o senhor dizia que na verdade existe uma quase uma aposta contra o nosso projeto por conta dele ser contra as nossas elites me parece que perdão eu vou te interromper porque não consegui entender agora as últimas coisas que você falou não é que o primeiro exemplo dessa questão que eu coloco se esse momento não coloca também para a gente os limites das nossas apostas enquanto nosso projeto político nos últimos 12 anos o primeiro deles é que a gente na verdade dentro do desenho político institucional do processo eleitoral eu não sei se a gente de fato enfrenta um embate com a elite quando a gente é eleito porque sobretudo o capitalismo ele faz um jogo de apostas de bolsas de valores dentro das eleições e eles apostam na gente também eles financiam as nossas campanhas pelo fato de nossas campanhas não terem financiamento público então eu tenho essa é uma questão que eu fico me colocando se é um dos limites desse nosso projeto ou seja nosso projeto consegue se colocar enquanto uma estratégia que depende da atuação do governo dentro das estruturas político-institucional então esse é o primeiro exemplo o segundo exemplo é se um dos esse limite que coloca para o nosso projeto não tem a ver também com a nossa essa aposta bastante exagerada na cidadania pelo consumo e sobretudo em um projeto político que cada vez mais para se fazer realidade se afastou muito das bases de movimento as bases partidárias então se a gente não está vivendo na verdade as consequências do nosso limite além de uma crise econômica mas ela também se colocaria independente quer dizer não independente mas ela também se colocaria mesmo em contextos diferentes da crise bem professor bom você fez uma uma fala longa e eu preciso reorganizar um pouco do que eu entendi para ver se a gente pode dialogar e se esclarecer mutuamente veja quando o PT subiu ao governo a economia estava quase em crise e foi por isso que o Lula foi eleito não sei se lembram quando o Fernando Henrique começou seu segundo mandato a economia começou por razões internacionais não foi tanto houve uma crise na Rússia prejudicou direto o Brasil houve fugas de capital e assim por diante ok agora o que a imprensa diz não sou eu que estou dizendo de que as empresas brasileiras tendo lucros não colocam esse lucro no seu empreendimento o que que eles fazem com lucro não sei dizer talvez eles investam em dólar hoje em dia no mundo neoliberal se pode fazer investimento na bolsa de nova iorque a partir de são paulo usando o computador tá certo então eu realmente não sei responder exatamente o que você está querendo saber eu diria que nós assumimos o governo lutando contra o psdb que é a direita hoje em brasil ela não nasceu direita mas tornou-se a direita no brasil enfim o partido que representa os capitalistas e todo vamos dizer o nome do partido o partido dos trabalhadores e o jeito dele ser não tem remédio os capitalistas não querem são contra tem medo e qual é a lógica de alguém que tem medo é não investir investir gente economicamente é arriscar normalmente qualquer investimento industrial agrícola comercial o que você quiser é a base de empréstimos isso não é obrigatório mas o conhecimento econômico nos diz isso se alguém compra uma terra para plantar ele muito provavelmente vai tomar algum empréstimo ele não vai ter o dinheiro no bolso tal para comprar a mesma coisa vale para alguém que abre uma fábrica ou que abre um cinema o que for se ele não puder vender bem o que ele estiver produzindo serviço bem etc ele quebra porque ele não vai poder pagar a dívida dele está claro o investimento é de fato especulativo não no sentido pejorativo não quando você investe você espera de que os fregueses venham comprar o que se tem isso chama-se especulação mas não é pejorativo não tem que ser otimista de modo que quando se lê hoje nos jornais de que não há investimento no Brasil porque os brasileiros não confiam nesse governo literalmente é verdade embora esses brasileiros são os únicos que tem dinheiro para investir essa é a minha opinião evidentemente não mais do que isso agora a aposta da presidenta Dilma e ela tem repetido isso frequentemente é que com essa política que ela está fazendo eles vão adquirir confiança vão investir e ela espera que até o fim do ano o Brasil comece a crescer vocês devem ter ouvido essas falas dela ela é economista e boa economista o que ela está dizendo não é nenhum absurdo será que ela vai conseguir convencer os capitalistas de que é bom para eles investir ninguém investe por patriotismo acho eu governo sim governo pode se fazer por patriotismo as pessoas investem para ganhar mais dinheiro está certo mas a questão é essa nós somos um partido anticapitalista nascemos desse jeito colocamos orgulhosamente nossas bandeiras gente vamos fingir que somos outra coisa eu acho que não tem sentido quem entrou no PT sabia o que estava fazendo nós estamos governando o país apenas a favor de quem mais precisa ok minha política dentro desse governo que é a economia solidária que é um princípio ético nós queremos atender o que mais precisa mais pobre mulheres com filhos tem uma multidão nesse país mas para quem quer investir para ganhar ficar mais rico ainda esse governo não é exatamente o que ele quer e as demonstrações de rua só quero lembrar vocês mostrou isso os jornais fizeram pesquisa com os que estavam na rua fora Dilma etc a grande maioria tinha votado no Aécio e grande maioria era classe alta universitários enfim é outra classe essa divisão de classe é lógica gente nós somos culpados dela se vocês quiserem eu pelo menos não renego essa culpa tenho orgulho dela vamos então a última pergunta dessa etapa pois nós vamos fazer um intervalo breve para a gente né conversar um pouco desanuviar um pouco e aí vamos voltar a segunda fase então você vai encerrar aqui essa primeira fase de perguntas boa noite professor seguindo a lógica aí dos comentários das perguntas anteriores primeiro se o mundo eu sou Ivan sou de Avarela interior de São Paulo uns 280 quilômetros fazendeiro não sou fazendeiro não coitado mas eu não tenho nem terreno na cidade tá difícil né eu preciso ter então enfim aí o que acontece quando foi citado a economia hoje na média cresce 1% eu coloco que o não é não é muita coisa falar que o mundo está em recessão porque se a média é 1% de crescimento é puxado pela China né se não fosse a China com a quantidade de habitantes que tem ter a sua economia puxando a economia mundial e fazendo com que esse índice tenha essa média de 1% ou seja não vejo outro a não ser países que são relativamente dentro da pesquisa da média pífios né tipo grandes países estão todos eles em recessão as grandes economias que poderiam né nos ajudar nesse momento vejo dessa maneira segundo aí continuando a pergunta no primeiro governo Dilma isso eu queria saber a sua opinião no primeiro governo Dilma ela foi fortemente em cima dos juros né e baixando esses juros a taxa real dos juros com isso ela mexeu onde nunca antes ninguém tinha mexido com o setor financeiro que é a elite da elite e com quem realmente é o dono dos meios de comunicação é quem mantém os meios de comunicação portanto é quem manda quando ela faz isso a gente percebe tipo a gente percebe que ela foi muito corajosa nesse sentido mas ela estava no time errado né ou seja que eu enxergo que a crise política ela mexeu com setores que nunca ninguém quis mexer ela está mexendo na corrupção e tudo mais só que ela veio tarde porque o meu ponto de vista você precisa de apoio popular você precisa de partidos políticos de esquerda que te deem suporte e ela está sofrendo por conta disso eu acho que a crise econômica brasileira porque tendo em vista tipo os comentários anteriores e até mesmo sua explicação inicial é colocou que tipo o Brasil é enquanto a crise mundial acontecia no mundo inteiro o nosso mercado interno era pujante era forte e conseguia sim não ter crescimentos muito grandes mas a gente conseguiu ter um bem estar social muito bom e com a política do ministro Mantega que foi criticado e é criticado até por companheiro que eu acho que é uma crítica muito sem fundamento porque o que a gente tinha que fazer era política organizar a base como o dia 20 fazer mais eventos como esse e dar sustentação para a presidenta Dilma para que ela possa sim mudar o ministro da fazenda que no meu entendimento e lógico ele que está fazendo com que esse mal estar todo porque o plano safra da agricultura familiar que é algo importantíssimo foi adiado várias vezes isso do ponto de vista econômico e do ponto de vista da inflação é gigantesco tipo envolve milhões de trabalhadores muito mais do que as montadoras de veículos quando você você dá estímulo para a indústria automobilística gerando tipo taxas ué você podia ter feito isso com a agricultura familiar que gera muito mais emprego e que o bem estar está totalmente relacionado ao que o cara come né e acho que e esse tipo de pessoas é aí só finalizando esse tipo de pessoa não está não está se está a favor da elite da elite e ela não está eu sinto que o governo está refém do mercado financeiro e não tem sustentação política para se livrar e o companharada está perguntando assim opa e a economia vai melhorar que economia tem que melhorar política senão ela não consegue melhorar a economia esse que eu queria que você falasse um pouquinho eu quero te fazer uma pergunta para entender o que você falou agora agora é você que vai responder não não é uma informação eu achava que eu ia passar não eu queria não porque você é agricultor você deve saber melhor do que eu o que que aconteceu com o plano safra recentemente eu li que foi assinado etc e é de vários bilhões não é? sim sim ele manteve o investimento só que ele foi adiado várias vezes como o Minha Casa Minha Vida que está sendo adiado várias vezes o porquê eu acho que é erróneo você ir adiando o plano safra da agricultura familiar é que estimula a compra de alimentos através do PNAE do PAA isso faz com que a agricultura familiar que é responsável por a maior parte dos alimentos que o brasileiro coma não 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 é a maior parte é 100% é tipo eles falam hoje em torno de 70 75% no campo não não é 100% pode ter certeza e aí a agricultura capitalista é só para exportação e aí eu entendo assim então contrata-se tem um aporte de trabalhadores enorme ele devia ter tido prioridade e não o mercado automobilístico outra coisa e por que não tem por causa do Levi por que que tipo também você foi muito rápido não teve é por que o Minha Casa Minha Vida por exemplo por que que não por que que não também é adiado é fundamental para a economia não está o que eu estou sabendo porque ele lê isso nos jornais Dilma está entregando milhares de caras sim mas do plano do plano nacional de habitação do plano passado o que está para ser lançado é dia 20 20 o 3 é dia 20 29 que vai ser lançado mas já foi adiado então eu acho que tem que ser lançado sim isso vai fazer com que estimule a economia tem uma economia mais desenvolvimentista e uma economia que faça com que os investidores realmente produzam algo e não fiquem colocando dinheiro para ganhar dinheiro em cima de juros isso não gera não gera trabalho para ninguém e não vai tirar a gente dessa crise mas eu acho que é muito mais política do que financeira professor desculpa eu reprimi aqui foi interessante inclusive porque você estando na agricultura sabe mais do que eu eu acho que a política agrícola tanto da Dilma como do do Lula foi ao meu ver muito favorável a pequena agricultura assim chamada a agricultura familiar e isso hoje sustenta o povo brasileiro quer dizer tudo que nós consumimos não é pouco porque nós temos 200 milhões de habitantes é produzido por vocês e merecem evidentemente todo o apoio ninguém quer ficar magro agora de resto eu não tenho nenhuma grande objeção ao que você falou o que me parece importante dizer é de que quando eu falo investimento obviamente eu estou pensando em investimento que gera emprego o investimento puramente financeiro possivelmente continue sendo feito porque é uma é um cassino de comprar ações ou comprar outros papéis de valor esperar que subam e algumas vezes não sobem etc isso não gera nada concordo com você se está certo ao dizer isso o que nós precisamos é de investimento na produção que gera emprego e gera mercadorias que nos permite viver melhor agora eu queria só chamar a tua atenção de que hoje a China cresce muito pouco eles estão inclusive à beira de uma crise aparentemente ninguém garante mas ele já cresceu muito mais ela crescia por volta de 11% ao ano que é fora do esquadro ou seja fora do normal ela crescia muito com grandes ganhos para o povo chinês não há a menor dúvida quanto a isso agora aquilo que eu sei os grandes grandes economias do mundo alemã americana etc inclusive a brasileira estão crescendo muito menos do que na época da política keynesiana que precedeu o bendito liberalismo neoliberalismo na época da política keynesiana havia muito pleno emprego havia muita inflação bom que vocês saibam havia muita inflação as pessoas podiam pagar os preços maiores ninguém passava fome por causa disso eu quero não sou um defensor de inflação porque eu não tenho interesse nisso nem pró nem contra eu sou economista a ideia de uma economia não inflacionária em que os preços nunca sobem é uma empresa é uma economia que está em crise pense um pouco qualquer situação em que os compradores são um pouco mais do que os vendedores os preços tem que subir é normal que subam não prejudica ninguém está certo os produtores vão ganhar um pouco mais e os que vão comprar em cima dos outros vão ter que pagar um pouco mais qual é o drama o drama é quando a gente tem 30% por semana lembram disso nós todos passamos eu já não enxergo tão bem vivia tentando pagar 100 alguma coisa que custava 20 eu não conseguia enxergar o papelito lá que marcava o preço e eu vendeu dizer não mas não é esse não porque a inflação era muito violenta e a gente não tinha noção do que é normalmente o preço não estou defendendo que deve haver muita inflação porque nós consumidores precisamos ter um conhecimento do que está barato o que está caro se a gente não tiver isso a gente vai pagar caro o que não devia pagar não estou deixando dizer que a inflação é boa ela é sintoma de uma boa situação é como só para dar uma imagem a vocês a febre geralmente as pessoas fazem febre é porque fizeram esporte ou fizeram exercícios aí a temperatura do corpo sobe é bom ter febre não não é mas é bom fazer exercício o que eu quero dizer a vocês é que a inflação não é nem boa nem má ela meramente é natural no sistema de mercado todos os países tem alguma inflação uma pequenininha outra os que não tem inflação tem deflação o japão é um país que está sem crescer há 20 anos e tem deflação eles acham uma tragédia porque entendam o seguinte quando há deflação os preços caem ok o que é que nós consumidores fazemos como especuladores que nós somos quando os preços caem adiamos as compras se eu sei que alguma coisa amanhã está mais barato do que hoje por que que eu tenho que comprar hoje ao adiar jogamos a economia toda em recessão é a lógica da economia de mercado gente é assim mas do que transformar a inflação como grande ameaça só interessa os especuladores financeiros banco tem pavor de inflação porque o que ele tem basicamente é dinheiro e a inflação desvaloriza o dinheiro está certo bom são alguns aspectos eu não quero fazer um cavalo de batalha de nada disso estou me esforçando para ser entendido meramente isso eu queria propor uma reflexão sobre o neoliberalismo menos econômica e mais social da gente eu queria tentar entender quais são os impactos de uma vamos chamar de estratégia neoliberal na sociedade contemporânea e aí admitindo que a brasileira sofre os mesmos impactos que as demais qual é o impacto que o senhor acredita ter na sociedade a partir da construção de um projeto por exemplo da economia solidária ou seja de que forma o neoliberalismo ele molda ele vem moldando as ações da sociedade dificultando a construção de projetos mais cooperativos e se a gente pensar em uma utopia maior num projeto socialista de fato boa muito boa tua pergunta não quer dizer que eu saiba a resposta não porque a pergunta dele vale a pena vale a pena pensar a respeito disso os efeitos sociais do neoliberalismo são desastrosos leva a suicídios a Grécia é outro exemplo a Grécia tem uma categoria de suicídio que se chama suicídio econômico são pessoas que se suicidam umas vezes matam mulher e filhos e se matam depois porque entram em desespero não tem trabalho tem dívidas não conseguem pagar vão perder a casa não vão poder comprar comida para os filhos de modo que o efeito social do neoliberalismo é tremendo qual é o efeito vamos dizer não imediatamente sobre o bem estar das pessoas é destruir o movimento operário não por perseguição política meramente porque ninguém tem emprego quero ver um movimento sindical em que ninguém tem trabalho só tem desempregado tem nada faz greve não pode fazer nada os pouquinhos que ainda tem emprego não vão fazer greve no momento em que outros estão esperando a vez para tomar o emprego dele a tua pergunta é importante o efeito social dessas políticas é muito importante é extremamente importante e a política infelizmente que agora está sendo feita no Brasil está levando eu diria a resultados trágicos para nós trabalhadores e agora quero te dar uma resposta específica que talvez se surpreenda mas essa política favorece a economia solidária nós nascemos a gente surgiu na luta contra o desemprego porque nós temos uma solução para o desemprego não é arrombar a fábrica não sei o que é criar um empreendimento próprio associativo entre os desempregados nós trabalhamos basicamente com desempregados até que Lula acabou com o desemprego aí começamos a trabalhar com outros setores necessitados está certo? então mas o senhor entende que a estratégia neoliberal ela tende a desagregar a sociedade no sentido de tudo bem historicamente a gente tem ascensão da economia solidária em períodos de crise e desemprego mas será que a gente não vive num momento distinto em que o neoliberalismo ele desagrega as bases de cooperação na coisa mais simples mesmo de cooperação de mutualidade entre as pessoas não sei eu fico com essa dúvida olha eu não sei responder não quero chutar a tua pergunta é interessante o que eu posso responder sem chute é que nós nascemos em 1980 a economia solidária começa pela igreja pela Caritas num momento de enorme desemprego no Brasil porque para estabilizar aquela tremenda inflação abriu-se as portas do mercado interno e choveu mercadorias asiáticas e literalmente pelo que eu li recentemente perderam-se 6 milhões de postos de trabalho porque com essas mercadorias ninguém conseguia competir então o que eu quero dizer a você é de que as pessoas desempregadas uma vez entendendo que podem se ajudar mutuamente ou fazem sem muito esforço sem nada sabe por que eu estou dizendo isso nós criamos fomos as primeiras incubadoras de cooperativas populares a favor disso quem é que sabe o que é uma incubadora de cooperativas populares é uma instituição acadêmica ou seja de universidade a extensão universitária e foi criada primeiro no Rio de Janeiro na Federal do Rio e depois a vários outros lugares e a USP foi um deles e essa vivência nossa eu fui no início cético será que os desempregados vão querer vão nos procurar sabe o que aconteceu nós nunca conseguimos atender a todos nós estávamos recebendo mais pedidos de ser atendidos de apoiados do que nós conseguimos entender e tínhamos um quadro grande de estudantes na incubadora até hoje ela funciona e funciona muito bem eu tenho orgulho do que nós conseguimos fazer mas a tua pergunta é mais séria do que essa não é bem o que aconteceu eu sinto que as pessoas desempregadas sobretudo quando são informadas do que elas podem ter apoio do governo através da minha secretaria podem receber apoio tecnológico e nós damos de modo que eles realmente se organizam nós estamos fazendo isso hoje no Brasil 110 universidades tem incubadora cooperativas populares é porque dá certo você participou adeúndim tem uma ótima incubadora lá desculpe não ter dado esse exemplo aqui mas enfim acho que estamos de acordo muito bem temos mais três pessoas inscritas para a pergunta professora eu eu vou para o campo ambiental eu sou engenheira agrônoma então a questão a meu nome Cira qual é o teu nome? Cira obrigado Cira então eu vou para esse campo um pouco do meio ambiente porque a gente quando fica aqui no emprego na inflação na renda a gente está sempre no universo urbano e tem um setor da economia que é sempre que foi lembrado aqui pelo Ivan por conta do plano safra da agricultura familiar mas assim o meio ambiente ele tem aí um aspecto eu vou vou fazer uma fala simplificada que é a brincadeira de que quando o meio ambiente o social e o econômico sentam na mesa normalmente quem paga a conta é o meio ambiente depois da cena depois da janta então eles sentam para jantar negociam e o meio ambiente paga a conta a economia solidária é um campo muito importante para a agricultura sempre foi não há possibilidade de você pensar agricultura se você não pensar nos mutirões se você não pensar na ausência da tecnologia extrema que a gente tem hoje sem pensar na vizinhança sem pensar no fazer agricultura com o vizinho e não dá para pensar a cidade sem a sua zona rural e não dá para pensar a cidade sem a sua zona rural cuidada e equilibrada então você pega políticas que infelizmente avançaram justamente no nosso governo como por exemplo o código florestal então você teve uma mudança havia uma necessidade da revisão do código florestal não sejamos ingênuos de 35 para 65 para os tempos atuais mas isso tem um impacto isso tem um impacto na economia tem decisões que foram tomadas que continuam sendo no campo da obra que continua sendo no atropelamento você não regulariza você tem a estrutura fundiária ainda que é um problema você tem né então assim eu queria eu queria pensar um pouco como que o meio ambiente pode deixar de ser o o elemento que sempre paga a conta porque isso joga a gente para questões futuras então assim de uma hora para outra alguém fala assim não esse povo aí do verde é tudo radical não quer o social não é verdade né existe uma potencialidade no meio ambiente a gente vê as comunidades quilombolas na Serra do Mar então você tem uma economia você tem uma solidariedade você tem um processo você tem um crescimento né então você tem um potencial econômico muito grande a partir do pequeno considerando o meio ambiente e não desconsiderando né então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso porque parece que a nossa esquerda numa certa medida ela tem uma ruptura em relação a essa questão ambiental é como se primeiro tivesse que resolver o econômico ou o social para depois olhar e aí tem um capítulo do Marx lá na no capital quando ele fala da agricultura industrial que é super interessante que parece que o economista lê aquilo de um jeito diferente do agrônomo né eu como agrônomo eu olho para aquele capítulo e ele fala assim poxa tem um grau de inteligência aí no que ele está dizendo ele faz uma comparação da fertilidade do solo com a mais valia da mão de obra então eu queria que o senhor comentasse um pouco essa essa coisa que parece uma contradição cuidar da questão ambiental olha muito obrigado devo lastimavelmente confessar que eu estou 100% de acordo com o que você falou não vou repetir você falou tão bem o que é indiscutível hoje quer dizer quase ninguém nega é que há uma crise ambiental que abrange o planeta abrange todos o único setor social e economicamente importante que nega a questão você sabe qual é é a burguesia norte-americana só agora os Estados Unidos vão entrar num acordo de redução das emissões com efeito estufa a economia solidária é 100% ambientalista não é por mim é porque os companheiros tem plena noção que você tem total razão eu diria que a agricultura familiar que nós conseguimos desenvolver bem no Brasil é uma benção ambiental porque eles usam eco a agricultura ecológica e por tudo que eu aprendi eu aprendi agora lendo recentemente sobre isso a agroecologia é uma recuperação de metodologia agrícola que vem nos nossos bisavós e são magníficos não colheitas três vezes maior do que a agricultura industrial cheia dos seus produtos químicos de modo que fomentar a pequena agricultura ou a agricultura familiar é também fomentar a não destruição a preservação do meio ambiente do qual nós todos dependemos então quanto a isso sinceramente eu acho que estamos de acordo há um ou dois anos atrás se você me fizesse essa pergunta ou essa provocação eu não poderia dizer isso porque havia muito menos consciência disso hoje é mundial hoje o papa fala disso hoje todos os governos falam disso é porque realmente nós estamos sofrendo inclusive até onde eu sei os efeitos da mudança climática que prejudica não só a agricultura mas nós como cidadãos de repente em vez de fazer calor faz um frio danado depois quando devia fazer frio faz calor de modo que efetivamente preservar o planeta é vital para nós enquanto seres humanos e o que me dá muita alegria é de que a consciência disso está claramente se difundindo pelo planeta de modo que eu compartilho tudo o que você falou professor vamos para a penúltima questão aqui obrigado boa noite boa noite meu nome é Daniel sou microempresário tenho uma pergunta rápida sobre a desigualdade mundial a desigualdade mundial em 2008 1% da população detinha 42% de toda riqueza mundial em 2015 agora já são 48% em 2016 vai chegar a 50% da desigualdade ou seja 1% da população terá metade da riqueza mundial e 80% da população hoje só detém 5% da riqueza mundial nas projeções se continuar isso entrará em colapso até esse sistema neoliberal o que o senhor poderia sugerir para que haja uma reviravolta e volte a ter uma igualdade melhor social o senhor acha que o o que o socialismo pode contribuir com isso muito bom concordo com você nós conhecemos bem a história do capitalismo inclusive ele gerou estatísticas como os próprios grandes empresários os banqueiros precisam de estatísticas nós também podemos usá-las e há uma certa unanimidade nisso entre nós economistas jamais a desigualdade foi tão grande como é hoje nos Estados Unidos nem se discute há muita gente pobre no país mais rico do mundo muita gente realmente passando fome crianças idosos e assim por diante e os agentes do mercado financeiro ganham porcentagem sobre os lucros que eles conseguem fazer seu banco são todos milionários pessoas jovens como você porque é um assunto que exige realmente uma certa resistência ficar especulando e tal de modo que você está certíssimo é um desafio eu diria tanto importante quanto o ambiental e outra natureza totalmente de outra natureza porque se você terminou perguntando o que há a fazer eu diria uma coisa muito simples e todo mundo sabe é taxar uma pessoa que ganha 50 vezes mais do que ele precisa pode pagar no mínimo dois terços disso a população a sociedade ao governo a todos de modo que se o imposto de renda não é suficiente ele deve ser aumentado isso é uma decisão democrática ou seja isso são os parlamentos que decidem e nós nunca conseguimos no Brasil maioria para fazer a tão chorada reforma fiscal então vamos para a última questão professor meu nome é Vitor eu trabalho na prefeitura de São Paulo na área de comunicação e eu até fiz um comentário com o senhor que eu gostaria de fazer um comentário mais aberto para todo mundo a respeito das questões de comunicação quando o senhor falou de Keynes eu lembrei que o Keynes também trabalha com a questão da expectativa de investimento quer dizer às vezes o negócio não é tão bom assim mas quando criamos uma expectativa em cima daquele negócio as pessoas apostam seu dinheiro naquilo a gente vê que algumas pessoas da bolsa de valores por exemplo eles manipulam a imprensa para que determinada ação seja valorizada seja vista como boa e eles compram na baixa e vendem na alta essa especulação que eu diria má especulação eu também vejo muitas pessoas prestando atenção demais nesse mantra falado diariamente pelas emissoras de televisão e de rádio nem se falha ainda com o historiador do canal 2 falando horrores o Vila se é que ele pode ser chamado de historiador falando horrores sobre a prefeitura sobre o governo federal só palavras malditas na boca eu acho que a gente não tem a voz a gente não tem a capacidade não tem a a gente não chega nos meios de comunicação apesar deles serem concessões públicas deveriam sofrer uma regulação uma regulação para que não para que eles falassem bem da esquerda mas para que houvesse um equilíbrio já que os jornalistas sofrem de falta de ética tremenda em função da vou perder o emprego então vou falar o meu patrão pede para que eu fale eu acho que isso é é uma coisa é um golpe violento nas questões da esquerda principalmente quando a esquerda se afasta para governar de certa maneira dos movimentos populares então ela perde a base perde a força perde a força para reivindicar coisas que estão no nosso na nossa agenda nossa agenda progressista e acaba cedendo fazendo as coisas que o empresariado precisa precisa não exige o senhor vê alguma alguma luz no fim do túnel para mudança dessa questão da comunicação que eu vejo assim as pessoas dizem está nos jornais nem sempre o que está nos jornais é a verdade né eu diria que é o oposto é o tem as frases que digam assim se a Globo apoia então eu sou contra não quero nem saber o que é tem um escritor aqui o Pablo Vilaça que fez uma pesquisa no Google e ele disse sobre apesar da crise então diz que os jornalistas vão para a televisão e dizem apesar da crise a safra agrícola é recorde apesar da crise o supermercado segue aumentando seus ganhos apesar da crise a Ambev para 2015 teve um aumento no seu lucro de 14% a mais apesar da crise os aeroportos estão lotados só que essas matérias e segue por aí tem um monte só que essas matérias tem um espaço pequeno na televisão e o espaço grande da televisão a gente sabe que são as maldições que eles fazem diariamente e os bullying que eles fazem com os petistas eles deviam pagar psicólogos para os petistas porque todo dia a gente é ofendido de cabo a rabo o dia inteiro 24 horas por dia é ofendido 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 então é isso se houver alguma saída para a gente ter um fôlego a mais não sei é isso esse é o problema obrigado professor bom em primeiro lugar nenhuma discordância é importante nós lembrarmos que todos os veículos importantes sejam eles televisão jornal impresso etc etc são empresas maximizadoras e lucros são empresas capitalistas como qualquer outra que defendem naturalmente os interesses dos seus donos não pode deixar de defender você não perde emprego e portanto em peso a imprensa ou a mídia brasileira é de um lado só que você descreveu você descrever melhor o que eu queria contar para vocês é de que eu não me queixando disso porque nós somos os culpados pela roubalheira na Petrobras porque nós denunciamos e colocamos os culpados na cadeia todo mundo acredita que o PT só vive de roubar dinheiro e sobretudo o dinheiro público o dinheiro da Petrobras eu outro dia encontrei um companheiro da Inglaterra um inglês o autor de um livro interessante O Precariado mas independentemente disso eu fiz uma coisa muito semelhante ao que você falou quer dizer não dá para aguentar mais é um lateral a gente não tem espaço todo mundo acaba acreditando ele disse calma calma no mundo inteiro é assim ou seja a mídia é toda ela capitalista que procura lucros e defende seus interesses na Inglaterra não é diferente do que o Brasil possivelmente nos Estados Unidos também seja não posso garantir que ele tenha razão mas é bem provável que sim o Brasil não é diferente dos outros países terminou a sua pergunta perguntando se há saídas para isso uma saída seria expropriar todas as concessões e começar de novo de uma forma democrática precisaria ter apoio político e tal para isso não estou dizendo que seja fácil mas que seria justo seria está certo enfim é isso que eu posso dizer concordo de resto totalmente com você agora em algumas tipicamente a Folha abre brechas necessariamente para nós também para nós do PT esse tipo de mídia é melhor porque você tem debate eu sou leitor da Folha há muitos anos não estou fazendo propaganda não tenho nada a ver com a Folha a não ser como leitor mas eu leio os colunistas porque tem colunistas das diferentes posições então se você leitor dos colunistas você acaba tendo uma visão mais equilibrada do que provavelmente esteja acontecendo porque talvez se pudesse fazer também talvez aí precisaria ter base legislativa seria obrigar a todo órgão público ou seja da mídia televisão rádio e pressa escrita etc abrir certos espaços mínimos a todas as correntes políticas do país assim como é justo de que no nosso parlamento haja gente de esquerda de direita de fronte por que não na mídia porque é fundamental para que o país seja democrático de fato muito bem muito obrigado professor do que o senhor aplausos e que o senhor Tchau, tchau.